Opa, 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 opa Aconteceu algo aqui Cara, olha isso Fechou essa janela aqui, pessoal Dá uma olhada nisso Opa Ai, cara, que dor forte, cara Que dor forte que eu tô sentindo aqui, pessoal Ai, minha nossa Opa, eu vi algo ali Eu vi algo ali, pessoal Eu vi algo aqui Eu vi algo aqui Eu vi algo me observando aqui, pessoal Vocês não tem noção, cara Você é louco? Eu vi algo me observando Opa, 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 opa Olha isso, olha isso Olha isso, cara Impressionante, impressionante, pessoal Eu vi algo me observando Opa, 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 opa Olha isso, olha isso Olha isso, cara Impressionante, impressionante, pessoal Opa, opa, opa Olha isso, cara Eu vi algo ali Eu vi algo ali Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Cara, vocês me desculpem pessoal, é muito bicho aqui, vou ter que fazer assim com a lanterna pra lá, igual eu fiz uma outra vez. Olha isso! Opa! Cara, eu tô falando que tá nas paredes, ó. Tá nas paredes! Opa! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso pessoal, olha eu mexendo aqui, olha isso cara, impressionante. Olha isso, eu tô falando que tá nas paredes, cara. Cara, olha isso mano, olha o tamanho dessa cobra, olha isso cara, você é louco! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas a outra parte onde eu acabo me vendo aqui Ele está um pouco manchadinho Triste isso Mas enfim, espero conseguir algo para vocês nesse lugar Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Isso é louco Risco de animal pessoa Entra aqui no mato dessa altura aqui Estou lascado Bom, vou estar desligando Deixando a Darkside em posição para mim Já sair, porque aqui não dá para subir E é isso Não dá para subir Não dá para subir E é isso Amém. 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 Vou mostrar mais ao lado aqui pra vocês. Sem dúvida obscura. Não dá pra continuar aqui ó. Muito alto mato. Sem chance de dar a volta aqui no local. Só dar uma terra de testa. Você é louco. Cara ficou mais obscuro ainda. Você é louco. Cara, olha a altura do mato. Cara, que ódio. Eu peço licença aqui do local. Ai. Você é louco. Envertei lanterna. Vai. Vai. Como? Entendi agora. Não é possível. Caçoca de testa, cara. Não é legal não, hein. Calma aí, pessoal. Não entendi aqui. Ih, cara. Aconteceu algo aqui ó. Olha lá. Soltou lá dentro. Quebrou de novo, pessoal. Ó. Droga. Puta que pariu. Olha lá onde soltou. Onde ele colou. Que arrumou da outra vez. Vou ter que levar pra ele. Já era lanterna de peito. Vai de mão mesmo. Vou não meter luz aqui, pessoal. Opa. Olha isso ó. Bateu na minha perna. Já achei que era algo aqui. Não é legal. Eu peço licença aqui do lugar. Cara, isso me arrepia. Olha aqui. Olha isso. Opa. Não tocou ninguém aqui, hein. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Exatamente aqui foi onde eu quase pisei naquela cobra coral, eu acabei entrando nessa parte onde não dá mais, tá cheio de mato, pra vocês terem uma ideia o tempo que faz que eu não gravo aqui, faz muito tempo Pra crescer tudo isso aqui dessa forma, tem muito tempo aqui E ela entrou no buraco que havia aqui, eu pisei ali, tive sorte Repetindo, estou sem lanterna de peito, pode ser que vá, deixa eu ver aqui, talvez vá ficar reluzindo pra vocês pessoal, mas é melhor ter claridade aqui Nesse momento pra olhar aqui ao redor, e depois manter a lanterna de testa Pra baixar aqui a frequência e a claridade, pra estar obtendo mais coisas aqui no local, certo? Mas o que eu posso dizer a vocês é que eu estou sentindo uma dor muito forte na lateral da barriga, certo? E um cheiro um pouco diferenciado aqui, não é de podre, igual geralmente eu sinto nos lugares, mas um pouco diferenciado É o que eu falo pra vocês, estou tendo uma sensação de algo subindo na perna aqui, não é legal, não gosto disso O animal fez a casa dele aí, tá vendo? Dá pra ver só o rabo Desse lagarto Sentimento aqui do lugar pessoal, é de dor Um cheiro diferenciado ali naquela outra parte ali, certo? Ali, ok? Mas o que pega aqui pessoal, deixa eu explicar pra vocês aqui O que acontece, cara, eu fiz a abertura com isso aqui, hein? Quebrou aqui, ó O que acontece pessoal, é o seguinte, quando você grava num lugar repetidamente A primeira coisa que acontece é você recordar o que você passou no lugar E quando esses flashes começam a vir aqui na minha memória, é difícil, sabe pessoal? Até porque eu sei o que eu passei aquele dia aqui com aquela cobra aqui, cara, não foi legal Então isso já prejudica, e isso me rebaixa pra o que há aqui no local, certo? E o mal, ele entende tudo, e ele utiliza isso pra te prejudicar Pra que você fique mais fraco Pra que você seja afetado Mas aqui é o Ulysses Deadline, vamos Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Olha o tamanho de caramba, que é morta ao chão Olha isso, olha isso, gigantesca, cara Enorme Tem noção disso, pessoal? Olha o tamanho disso, ó Por minha mão aqui, pra vocês entenderem Olha isso As garras dela, aí É bizarra Olha isso Existe algo aqui? Isso eu sei Eu sei que vós estáis aqui Porque o sentimento que eu estou tendo De dor aqui Na lateral da minha barriga não é comum E essas coisas que existem nesses lugares me afetam dessa forma Então não adianta vós querer se esconder aqui presente a mim Então apareça Mostre a sua energia aqui nesse lugar Faça algo que eu possa entender que vós estáis aqui Para que eu possa filmar e mostrar Meu nome é Ulysses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Estou baixando aqui Desliguei a lanterna, tá, pessoal? Vou manter essa lanterna só de testa Se comunique comigo aqui, espírito Mostre a tua presença aqui nesse lugar Esse lugar aqui, pessoal Segundo as histórias dos antigos moradores aqui Certo? Eles não conseguiam dormir direito aqui nesse lugar Deixa eu virar aqui pra mim Eles não conseguiam dormir aqui direito nesse lugar Certo? Devido o que, pessoal? Caírem pedras no telhado aqui Nessa casa Bom, até o momento aqui eu senti dores aqui Certo? Do meu lado Ok? Do lado da barriga E um cheiro diferenciado ali Certo? Exatamente aqui O cheiro diferenciado ali Vou manter aqui a lanterna de testa Ok? E pedir O que houve aqui no passado Que mostre a sua presença aqui agora Neste momento Eu sei que vós estáis aqui Então eu peço Nesse momento Que se comunique comigo Que há aqui no local Eu tenho que segurar a lanterna de testa aqui pra cima Senão ela Ela Vem pra baixo, cara É horrível, pessoal Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Cara, você louco Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Minha nossa! Ok, obrigado pela tua presença. Olha o jeito que parou isso aqui, pessoal, vocês tem noção disso, olha o jeito que ele arrastou de lá, olha a forma que ele veio pra cá. Eu sei que vós estáis aqui, eu peço que vós apareça pra mim aqui nesse momento. O porquê da tua presença? Quem é que está aqui nesse lugar? O porquê assombra esse lugar? O que te aprisiona aqui nesse lugar? Algo? Existe um botijo? Existe algo aqui nesse lugar? Qual o teu sentimento que te aprisiona aqui? Porque aqui nesse local não existe mais ninguém morando. Se vós estáis aqui, que siga o seu caminho para a luz. Porque aqui já não... Olha isso, olha isso. Cara. Cara do céu, minha cabeça. Cara, é impressionante, 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 impressionante. Tirar essa madeira aqui do meio, cara, você não mete a perna nela. Você é louco? Cara, a câmera gravou isso, eu tenho certeza, cara. Impressionante, pessoal. Você é louco? A minha presença te incomoda aqui nesse local? Como aqui de muitos aqui moraram? Já não tenho mais dúvida que é vós que estás aqui próximo a mim aqui nesse momento. Não, 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 não. Cara do céu. Cara do céu. Opa, 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 aconteceu. Olha aqui, ó. Cara, olha isso, fechou essa janela aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. Opa. Ai, cara, que dor forte, cara. Que dor forte que eu estou sentindo aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Pô, eu vi algo ali. Eu vi algo ali, ó. Eu vi algo ali, pessoal. Eu vi algo aqui, ó. Eu vi algo aqui, ó. Eu vi algo me observando aqui, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Você é louco? Eu vi algo. Eu vi algo me observando. Opa, 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 olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Impressionante, impressionante, pessoal. Impressionante. Cara, você é louco. Ah, olha isso. Ah, olha isso. Ai, minha nossa! Cara do céu! Opa! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Ai, cara, você é louco! O corpo é demais dolorido aqui, ok, pessoal? Foi mostrado pra vocês aí a presença... do sobrenatural aqui nesse lugar! Você é louco? Cara, impressionante, impressionante! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já faz parte da vida em corações obscura Onde a luz que a gente encontra Memória sobrenatural Memória sobrenatural